Sou do Alga Algarve com muito gosto Traias quentinhas no mês de agosto A todos digo, venho cá ver Estar no Algarve é um prazer Tem muito para ver a minha terra Temos o mar, mas também a serra As amendoeiras a florir São o encanto que me pode assolir Viva o Algarve e a sua tradição O corridinho e o seu acordeão Viva o Algarve, lindas praias são um sonho Alfa-lomba, o figo e o medronho Viva o Algarve e também o bom marisco De gente bom, onde há sempre um bom petisco Viva o Algarve onde o céu é mais azul Viva o Algarve e viva as terras do sul Música O corridinho nos faz dançar E os ferrinhos já estão a tocar Oh meu Algarve que lindo que és Casas branquinhas com as tuas chaminés Temos a praia e o Boa Diana Com as amêjoas na Cataplana Temos marisco e cerveja fresca Sou a Sandrine que faz a festa Viva o Algarve e a sua tradição O corridinho e o seu acordeão Viva o Algarve, lindas praias são um sonho Alfa-lomba, o figo e o medronho Viva o Algarve e também o bom marisco De gente bom, onde há sempre um bom petisco Viva o Algarve onde o céu é mais azul Viva o Algarve e viva as terras do sul Viva o Algarve, lindas praias são um sonho Viva o Algarve e a sua tradição O corridinho e o seu acordeão Viva o Algarve, lindas praias são um sonho Alfa-lomba, o figo e o medronho Viva o Algarve e também o bom marisco De gente bom, onde há sempre um bom petisco Viva o Algarve, lindas praias são um sonho Viva o Algarve e viva as terras do sul Viva o Algarve, lindas praias são um sonho Viva o Algarve, lindas praias são um sonho